5 dicas de onde usar um touch light Touch light da Avant é uma luminária portátil, leve e prática que funciona à base de 3 pilhas palito. Você pode levá-la literalmente para qualquer lugar. Disponível em 1,5 watts no modelo Signature e 3 watts no Pocket. Possuem a cor da luz branca e seu acionamento é através de 1 clique. Mas você deve estar se perguntando, como usar? Pensando nisso, nós preparamos 5 dicas para você. Quer ver só? Acabou a energia e não tem uma vela? Sem problemas! O touch light vai iluminar muito mais e com muita praticidade. Deixe guardado no seu porta-luvas e use para manutenções de emergência ou a necessidade que for. Precisando de uma luz para fazer uma live ou se maquiar, touch light não vai deixar você perder nenhum detalhe. Leia seu livro somente com a luz do touch light fixado na parede, cabeceira ou onde quiser. Use em dispensas, guarda-roupas e gavetas de maior profundidade que darão um aspecto bonito e funcional ao seu móvel. Veja também outros locais possíveis para o uso. Tenho certeza que cada um tem o seu jeito de usar. Ah! Outra vantagem incrível! O modelo Pocket vem com ímãs ou velcro para fixação, enquanto o Signature possui adesivo de alta aderência. Legal, né? E aí, tem mais algum lugar que você usaria o touch light? Deixe aqui nos comentários que queremos saber. E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avante está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Tchau, tchau!